Esta edição, a quarta, recebeu pela primeira vez o número de mil inscritos. Os participantes chegaram cedo para aquecer, o que é importante antes da prova. Isso aconteceu na rua, diante da sede da Unimed Pato Branco. Arizona Portela de Oliveira veio de Marmeleiro. Tem uma ligação muito singular com a modalidade. Praticamente eu resgatei minha vida através da corrida. Eu era obeso, pré-diabético, controlo tudo só com exercício físico e alimentação. Então sem nenhuma intervenção de médico, de remédio, só através do exercício. Para mim é um privilégio poder participar dessas corridas. Corro todo dia e sempre que dá eu me inscrevo em alguma corrida. Como a da Unimed, que é muito bem organizada aqui em Pato Branco, já é a segunda vez que eu venho correr aqui. Para mim é muito grato que eu fico em poder participar. E para ti é a saúde mesmo. Se vier o pódio, tudo bem? Se não? Se vier o pódio, tudo bem. Se não vir participar, já é uma vitória para mim. A Cris Melo, de Palmas, se prepara semanalmente para as provas e sempre pensando no melhor resultado. Eu corro todos os dias. No meio da semana eu tenho treino na pista, quarta e sexta. No sábado eu tenho dia de folga e no domingo geralmente a gente faz os longão, né? Eu procuro o pódio, eu quero, eu dou o meu melhor. Dou o meu melhor nos treinos, lembro do meu treino, lembro que eu acordo cedo, que a minha dedicação, foco na academia, na alimentação, tudo voltado para a corrida. Os percursos de duas e quatro milhas foram realizados pelas ruas centrais da cidade. Os participantes foram orientados a correr dentro do espaço determinado e com cuidado porque a pista estava molhada. As provas foram acompanhadas pela polícia militar, equipes da cooperativa médica e com suporte do Depatranos Bloqueios, as vias aonde foram delimitadas para as provas. A quarta edição da Corrida Unimed, neste ano, trabalhou o slogan Sua Saúde Merece o Pódio. E contou com participantes de Pato Branco, da região, estudantes do Colégio da Polícia Militar também correram. Foi um sucesso, né? A gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era proporcionar saúde em primeiro lugar e um objetivo secundário, que era atingir mil atletas. Então, a primeira vez que a gente consegue chegar nesse número, é um orgulho imenso, a gente considera que é a maior prova da região e a Unimed tem tudo a ver com isso, proporcionar saúde, né? E está sendo muito especial, o resultado foi fantástico. Ao final, teve premiação. Todos os atletas saíram com a medalha, né? E a nossa prova é uma prova que premia 175 atletas. Então, quase 20% da prova sai com troféu. Então, é muito especial, o pessoal sai muito feliz com esse resultado.